J-Squad J-Squad E aí gente, hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo do canal Daniel Leite E dessa vez eu vou fazer aqui mais um vídeo de curiosidade sobre alienígenas Isso mesmo, e dessa vez será um vídeo de curiosidade sobre o, isso mesmo, sobre o Cuspidor Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo Então vamos lá, o Cuspidor ele é um esferóide do planeta Skalpask Ele é um dos alienígenas do futuro que foi mostrado na saga clássica do Ben 10 No qual ele é praticamente um alienígena com uma pressa de um baiacu, tá ligado? Aquele peixe lá que se infla assim E ele tem uma bocôna, uma das principais características dele é que ele tem uma boca tão grande que pega praticamente o corpo dele todinho assim, né? E como poderes habilidades, como se não já deu, né? Cuspidor, ele pode cuspir uma rajada de lodo, né? No qual ele, ao cuspir ele se expande, né? Se expande tipo o baiacu mesmo, né? E ele dispara uma rajada de lodo concentrada, né? No qual ele mostra ser altamente condutora, né? Força reforçada Como já deu bem 10 mil, o Cuspidor, ele tem uma força aprimorada, né? Já que ele conseguiu segurar o Doutor Animalmente naquele corpão de gorila E... Mordida O Cuspidor que tem aquela bocôna cheia de dente é uma habilidade lógica, né? Assim, não foi confirmado por causa que ele não mostrou na série Mas pode ser que ele tenha um ataque de mordida, né? Já que ele tem aquela bocôna no dente, então ele pode morder aí à vontade É... Agora, essa é uma das melhores, né? Que eu acho que é a resistência a gases tóxicos, né? Meio que o Cuspidor, ele não tem narina, né? Aí ele consegue sobreviver a qualquer tipo de gás Mas também se aplica a toda a sua espécie, né? Os esperóides Por causa que a atmosfera de Skalpask é uma atmosfera que tem muitos gases tóxicos É uma atmosfera muito tóxica Então, para ele sobreviver, se ele tiver que se adaptar ao ambiente Assim, ele não tem nariz Ou seja, o Cuspidor é mais um daqueles ágeis que não necessita de oxigênio para sobreviver Assim como o Arranha Jato, né? Pode sobreviver no vácuo do espaço, provavelmente na água também, né? Fraquezas O Cuspidor é lento para correr, né? Isso não ajuda nada nas batalhas, né? E também ele é fraco contra o fogo E outra coisa é que ele tem meio que um ponto certo Por causa que os seus olhos ficam um desse lado da cabeça e o outro desse Eles não são juntinhos Então, é que ele não consegue ver direito, né? Ele não consegue ter um ponto focal, né? Ele não consegue focar numa coisa certinha Ele só conta lá com a sorte, né? Para cuspir lá o lodo, concentrar e tudo Agora vamos para as curiosidades, né? O Cuspidor, ele é um dos aliens que foi mostrado na saga clássica pelo Ben 10.000 Só porque a primeira aparição é no episódio Ben 10.000, né? Que ele foi usado pelo próprio Nas suas lutas contra o Dr. Animal E seu nome, ele foi nomeado pelo Ben de 10 anos, né? Ele perguntou lá para o Ben 10.000 se o nome dele é Saban ou Cuspidor Mas o Ben 10.000, como foi mostrado em Ken 10, ele preferiu que o nome dele seja Cuspidor, né? E o Cuspidor, ele é um alien que também está no Omnitrix do Ben de 11 anos, né? Ele foi desbloqueado lá no tempo do feedback do Iguana Arca Porém, o Ben, ele nunca usou, né? Tipo, o Ben no presente, ele nunca usou o Cuspidor, né? Não sei se é algum motivo Ele é o único alien que, no futuro, né? Que não foi usado pelo Ben no presente Diferente do Iguana Arca, o Chocante Que foi usado pelo Ben em Omniverse Mas o Cuspidor, ele não foi usado Assim, falando dele, um dos aliens, assim como O Acelerado, o Arraia Jato E o Xamarin, que são aliens de séries anteriores Que não apareceram em Omniverse, né? E ele é mais um dos protótipos do Luton, né? Mas, é óbvio, é por causa da sua habilidade de cuspir Já que o Gluton faz o mesmo, né? E uma curiosidade É que o Cuspidor, assim como o Besta Ele não fala Assim, não é confirmado Porque aqui ele nunca tentou falar Então, pode ser que ele fale Pode ser que ele não fale Porque, tipo, todas as vezes que o Besta transformou O Ben 10.000, eles falaram, né? O Cuspidor não falou Nem quando ele era o Ben 10.000 Transformado, quando era o Ken transformado Então, provavelmente, os Speróis, eles não falam Assim como os Hulk e Manfres Pode ser que sim, pode ser que não Mas o mais provável é Não sei Quem sabe Não sei Então, é isso, né, galera? Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, deixe aquele like Se inscreva no canal Se ainda não for inscrito Compartilhe esse vídeo com seus amigos Adicione seus favoritos E ative o sininho aí embaixo Para receber as novas notificações É isso Comenta aí embaixo Para a próxima aula que vocês querem Que eu faço as curiosidades Falou e... Tchau!